Hoje eu vou largar minha namorada doente pra ir pra balada. Chamei meu primo pra combinar dele se trocar e fingir que a gente vai pra festa e largar a Lívia com febre em casa. Como ela sempre cuida de mim quando eu tô doente, vamos ver a reação dela. Mais um, mais um. Perfume, bora. Calma aí, calma aí. Pera aí, você tá sem perfume? Vai fazer um copo de whisky. Vou fazer um whisky pra agora, primo. Tá melhor? Olá, olá. Tá vendo whisky, cara? E aí, cara? Tem um copo, tem gelo ali. Vem aqui. Olha o que você tá ali, viu? Nossa, eu passo o livinho na cabeça, velho. Aqui, ó. Você tá no topo? É. Tá no topo. No topo. Bora. Pô, já, já. Tudo tá tudo certo, né? Tá, eu já falei com o Guto também. Ele falou que vai liberar a nossa entrada na hora que a gente chegar. Chama. É isso. Tá, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Vai, dá um shot ali. Vem cá. Vem cá. Tô inspirado. Passa um perfume? Não, né? Eu quero passar um perfume também. Calma. Bora. Calma, a dose de óculos. Esse óculos aqui? Não, mas esse daí tava branco, eu sou preto. Não, não. Foi o Batman e o Rock, entendeu, cara? Se você quiser, eu vou pra trás pra gente ficar junto, que nem primo. Cadê meu tenis? Você viu meu tenis? Branco, Vi? Onde você tá indo, Vi? Onde você tá indo, Vi? O que parece que o Gil hoje veio? Tô bonito, não tô? Não, é uma festa, Vi. É um evento. Só que... Para, Antônio. Para, para. Vai desarrumar o tio pra sair. Você vai desarrumar o tio pra sair. Ó, eu fiz aqui, ó. Já terminou a sua comidinha. Tem dois ovos e matados. Você só precisa descascar aqui, tá? Bora. Você já tá pronto, cara? Pera aí, pô. Nossa, Gil. Você tava viajando. Ah, eu tô viajando. Você marca um horário e agora eu tô... Não, não é isso, não. Que você tá fedendo. Aham. Gostei, cara. Gostei, gostei. Vale, Antônio. Não, feliz. Você pensa o quê? Eu tô feliz, eu não posso estar feliz. A gente tinha marcado de ir na festa hoje, mê. Tudo bem, eu tô doente, mê. Tudo bem, mê. Por isso que eu falei pro Gil. Vai, eu e ele. Aí eu já deixei... Como assim, mas eu sei o Gil, velho. Você quer ir? Olha pra minha situação, mê. É só você arrumar. Febre do nosso animal com o campo. Eu não sabia, né? Não, mê. É por isso que eu não te chamei. Eu falei pro Gil. O Gil falou, Alívia, vai. Aí pra eu comprar um ingresso. Você não tinha comprado o ingresso dela? Ah, sim. Só que ele virou e falou. Eu falei, Alívia tá doente. Ela não vai. Eu não faço ingresso. Entendeu? Ainda bem, a gente vai. Cadê o meu Denis grande? Por que dia que você combinou isso, Gil? Bê, desde hoje de manhã. É que você tá combinando festa ou eu tô doente? Bê, você já saiu várias vezes sem lima. Achei que fosse um problema. Eu já te deixei doente em casa e fui pra festa? Não, mas o que que muda, Bê? Eu ia tá de cama. Você vai tá de cama, vai. Você quer ir? Você vai me deixar sozinha se eu precisar ir no hospital, se eu precisar ir de algum celular. Bê, mas eu vou... Não, Bê, eu vou deixar esse meu carro pra você, Bê. Eu ia deixar a chave no carro. Você é do lado, hoje em dia tá suado, Lívia. Hoje em dia tá de boa. Tá de boa. Não quer ir pro láz mesmo, Lívia? Pra mim, você vai ficar com a mamãe, né? Vai ficar com a mamãe, né? Vai ficar com a mamãe, né? Olha o meu vestido, mano. Parece que eu tô... Não, na vibe você não tá. Relaxa, Lô. Eu tô mal. Vem, mas é por isso, Bê. Eu não te chamei só por causa disso, porque eu imagino que você não fosse... Isso não foi isso com você, mano. Nunca. Quando você fica doente, que você fica muito mais doente do que eu... Eu estou aqui 24 horas pra te ajudar, velho. Bê, mas normalmente eu fico deitado, dormindo. Eu já comprei os remédios e eu fiz batata e ovo pra você comer. Mano, eu quero ficar sozinha, velho. Mas você vai ficar com o Tony. O Tony tá lendo doente. Eu acabei de colocar o pônei nele, Bê. Vai acompanhar pro outro. Seis horas. A gente não vai voltar tarde, Bê. É. O negócio é... Começa às sete, a gente volta às dez, Bê. Eu não vou ficar muito tempo fome. Eu não vou ficar muito tempo fome. Mas não é evento? Acaba cedo, Bê. A gente não vai ficar até tarde. É o que eu falei. Antes da meia-noite, a gente tá de volta. Que evento que é? É aquele whisky. Vai falar. Vai aos amigos meus. Whisky? Você nem bebe isso. Bê, mas eu não tô indo pra beber. Eu não vou beber. Você tá indo fazer o quê? Tá indo me acompanhar. Eu tinha chamado você também. Já tava com o seu ingresso. Não, mas aconteceu um incidente. Eu tô doente, velho. Aí agora você vai ver assim, gente. Tá bom, sim, cara. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu preciso passar um gel no cabelo. Peraí. Bê, calma aí, Bê. Relaxa, mano. Fica... Fica em paz, mano. Você aqui não descasca esse ovo pra você? Não, pode ir. Hã? Por Deus de velho! Como pode ir, Bê? Eu deixei tudo pronto. Ó, eu comprei todos os remédios. Tá tudo ali. Eu queria ter um namorado desse, né? Você não... Você fica doente, eu fico independente de comer. Não, você não fica deitada comigo. Você fica aqui na sala e eu fico no quarto dormindo, Bê. É bom o seu medo. Bê, mas aí qualquer coisa, se você passar mal, você me liga, eu volto voando, Bê. Eu não vou tá indo outro lado. Você acha isso tudo certo, Bê? Você sai com suas amigas direto, nunca... Não, além de você doente, eu já saio. Deixei você. Já, Bê. Teve uma vez que eu tava com micose no pé. Eu tava passando mal de... Deu quase caindo. Perna no pé. Você pegou e foi? Não tem? É, eu só comparei com isso. Eu tava... Comitando em meu férias. É. Eu tava com ver... Bê, mas qualquer brisa, mano. Tá bom, gente. Por que você não falou isso antes? Eu tava com... Eu tava passando mal, gente. Você tá entendendo, porra? Olha pra minha cara. Nossa, Bê, cê jura por Deus que é um relacionamento aí nisso? É... Você tá com os senhores? Relacionamento é parceria. Você tá com a pessoa na hora que ela tá bem, na hora que ela tá mal, principalmente. Bê, mas eu tava trabalhando. E daí, mano? Tá em casa, tudo bem. Agora, você pegar e sair pra uma festa, aí eu já acho que... Não é festa. Não é festa, Bê. É uma confraternização, Bê. É uma confraternização, Bê. Caramba, Bê. Eu acho que você tá doente. Você não sabe o que você tá falando. É que causa a confusão ambiental, às vezes. Deixa eu ver se você tá bonito hoje. Ah, 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 ah. Hoje, né? É hoje o que, Júlio? Pê, eu tô esperando esse evento tá mais girando, galera. Vai ter vários caras lá. Tem muito dinheiro com whisky. Por que eu vou conhecer uns caras da hora pra campar junto, Bê? Empresário. Sérgio, qual é o que? Qual o que é evento de whisky? Mulher? Eu só vou embora logo. Some da minha frente, mano. Nossa, Bê, cê tá muito estressado, mano. Não consigo... Será que eu levo whisky de presente pros caras? Tô fazendo uns graças. Que graça, mano? Cê tá incomodado com a minha felicidade, meu? Quando você fica doente, eu fico ligando pra Deus e o mundo. Eu faço tudo. Cê quer que eu ligue pra quem? Um inferno. Nossa, cê tá vendo? Cê nem quer que eu ligue pra alguém, cê tá falando que liga pra Deus e o mundo. Ó, Bê, eu vou deixar uma nota de senha aqui pra você. Você precisa comprar alguma coisinha, mas a nota tá rasgada, hein? Só precisa pegar um durex, cola aqui, tá? Você tá com o que cê precisar. Tá, peguei tudo, Tony. Desgruda aí, meu. Tchau, Tony. Você já mostra de pôr, tchau. Agora tá hoje, tá? Aham. Aham. Tá. Meu cabelo eu ia cortar mais tempo, já gravei e fiz tudo. Ah, tô indo, tá vendo? Tchau, cunhada. É nóis, tamo junto. Dá beijo, Bê. Cê vai mesmo, Bê. Cê vai mesmo. Cê vai mesmo. Cê vai mesmo, Bê? Eu tô aqui meia hora te falando que eu vou, Bê. Por que que cê falando que eu vou, Bê? Por que cê falando que eu vou? Só aqui da minha frente. Ah, cê já tem dinheiro, já tem comida, já tem remédio. Tá bom, eu tô indo, tá? Falou ali, vinha nóis, tamo junto. Até amanhã. Valeu, cara. Tônio, cê fica ali com o Cônio e com a mamãe. Vamo lá, Tati. O que cê fez no cachorro, velho? Sem noção do caralho. Vai, vai, vai. Qual que cê me liga? Ó, até ele tá de Cônio. Vai colar com a mulher. Ele tá de Cônio, ele quer colar junto. Você tá doente e fica fazendo desculpa, mano. É isso, Tônio. Papai te ama, tá? Chegamos na festa, vai ser aqui mesmo. Aqui é a festa. Isso aqui é uma homenagem a você, B. E a festa da Melhora Lívia. Melhor, Lívia. Melhor, Lívia. Foi, 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 foi. Aê! Olha! Já sei que no seu aniversário não tem festa surpresa, hein? Não tá doente? Esquisito Parece que tá melhor já